Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação orientado ao objeto em Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente chegou na aula 10b, onde a gente falou sobre o assunto herança, a primeira parte da aula de herança. E dessa vez, a gente vai fazer aquele exercício da aula teórica diretamente na linguagem Java. Então se você ainda não assistiu a aula 10a, dá um pulinho ali na playlist, assiste a teoria e depois volta pra prática. O que a gente viu na aula anterior, só dando uma resumida rápida, foi, a gente falou sobre os 3 pilares, a gente já viu o primeiro pilar que é encapsulamento, que é aquele que protege os atributos internos pra que nada de fora possa prejudicá-los. E na aula 10a, a gente viu as bases do segundo pilar, isso é, da herança. E o exemplo que eu te dei foi simples, clássico, uma mãe e uma filha. A mãe acaba gerando uma filha e essa classe acaba herdando características e comportamentos dela. Se você quiser maiores explicações, a gente viu tudo isso na aula teórica. Então quando a gente diz que uma filha puxou a mãe, a gente está falando sobre o conceito de herança. A programação orientada do objeto também trouxe esse conceito pra dentro dela. E pra exemplificar, durante a aula teórica, a gente viu o conceito das 3 pessoas ali. A gente tem um aluno, um professor, um funcionário. A gente colocou atributos e métodos, nós definimos atributos e métodos pra cada um deles. E nós acabamos percebendo, olha ali do lado, ó. Aluno, professor e funcionário, os itens que estão em vermelho têm todos eles. Então, tanto aluno, quanto professor, quanto funcionário, eles têm nome, idade e sexo e fazem aniversário. O que nós fizemos aqui foi separar esses atributos e criar uma classe chamada pessoa. Que é uma classe que vai ser utilizada pra que todas as outras possam herdar essas características e métodos dela. Por fim, a gente transformou esse conceito todo nesse diagrama de classe, que a gente vai partir pra implementar a partir de agora. A gente tem as classes mães, progenitoras ou superclasses, e nós temos as classes filhas, que são as subclasses das classes mães. E pro começo de tudo, a gente viu lá o conceito, como é que a gente cria a nossa classe pessoa. Nós vimos aqui do lado, ó, nós temos a classe pessoa, nós temos todos os atributos, o método de fazer aniversário e todos os métodos getters, os métodos setters. Então, a partir de agora, vai ficar esse código aqui na tela, como sempre fica, e nós vamos diretamente pro nosso ambiente NetBeans e vamos implementar exatamente o que está aqui do lado e que vai ficar parado diretamente na linguagem Java. Então, nós já estamos aqui no nosso ambiente NetBeans e vamos criar um projeto novo. Então, eu vou clicar aqui em novo projeto, Java, aplicação Java, e vamos colocar projeto pessoas. Deixa marcado criar classe principal, vamos finalizar. No código gerado, a gente vai utilizar esse daqui pra criar o nosso código principal. Então, o nosso programa principal vai ser aqui. Então, nós vamos agora criar as nossas classes. Começando, ó, cliquei aqui no pacote, botão direito, novo, classe Java, nós vamos colocar pessoa. E com isso, a gente criou a classe pessoa aqui. Vamos colocar todos os atributos. Então, eu tenho private string nome, temos private int idade e temos private string sexo. Eu já declarei os meus três aqui. Vamos pro método, o método interno aqui, que é o public void fazer aniversário. Já criei aqui o método do fazer aniversário. E agora, eu vou criar todos os getters e setters. Botão direito, inserir código, vamos em getter e setter, clicar em pessoa, gerar. Automaticamente, ele já gera o getter e setter aqui, todo organizado pra mim. O nosso próximo passo agora, é criar a nossa classe de aluno. Na classe de aluno, eu tenho os atributos matrícula, curso, e eu tenho o método cancelar matrícula. E eu vou fazer com que ele herde de pessoas, ele vai estender pessoas. Vamos criar primeiro a nossa classe aluno. Pra criar a classe aluno, vamos fazer aniversário, vamos fazer aqui aniversário. Vai ser dis.idade++, pra ele poder adicionar um ano. Toda pessoa que faz aniversário ganha um ano a mais. Vamos aqui agora, adicionar, cliquei no pacote, botão direito, novo, classe java, nós vamos colocar aluno. Aqui em aluno, ele vai ter matrícula e vai ter curso. Olha lá, nós vamos também ter o public void cancelar matrícula. Aqui eu vou botar assim, vou escrever na tela, matrícula será cancelada. Só isso, só pra exemplificar. E vou também criar os métodos, inserir código, os métodos getter e setter. Vamos selecionar todos os campos, gerar e ele já gerou minha classe aqui. Agora falta só a gente colocar aquele negocinho ali de cima, o stand pessoa. Pra poder gerar a herança, pra poder fazer com que a herança funcione. Pra fazer isso, você vai vir aqui em public class aluno e colocar extends pessoa. Só isso. Já tá feito. E agora que a gente fez aluno, vamos fazer o professor. Então o código também vai ficar aqui, professor ele tem especialidade, salário e recebe aumento. Então a gente vai poder montar esses códigos aqui e também fazer com que o professor herde coisas de pessoa. Então o professor também vai ter nome, idade e sexo. E também vai poder fazer aniversário. Pra fazer isso, projetos, clica aqui, novo, classe java, professor. Professor vai ter private string especialidade, também private float salário. Nós vamos ter o método receber aumento, que vai receber o valor do aumento aqui dentro. Float aumento. E aí eu vou fazer com que o salário receba o salário mais o aumento. Também vou colocar aqui todos os métodos getters e setters. Inserir código, getter e setter, de todos eles. Olha lá. Então já tá feita aqui a classe professor. E por fim, só falta uma coisa. Fazer a nossa classe funcionário. Falta a gente colocar professor que herdando pessoa, né? Que a gente não colocou. Mas falta fazer funcionário agora. Funcionário tem setor, se ele tá trabalhando ou não. E tem o mudar trabalho, que vai inverter o que ele tá trabalhando. Se ele tá trabalhando, ele vai parar. Se ele tá parado, ele vai trabalhar. Beleza? Vamos em primeiro lugar dizer que professor herda de pessoa. Também pra ele ter todos os atributos e métodos. E vamos criar aqui, ó. Botão direito. Novo. Classe Java. Funcionário. Esse funcionário também herda de pessoa, pra gente não esquecer, né? Também herda de pessoa. E ele vai ter setor. E ele também vai ter o valor booleano, que é trabalhando. Também vou ter o método público. Muda trabalho. E vai inverter. Ele vai fazer com que des. Trabalhando. Receba o inverso. E des. Trabalhando. Ele vai inverter. Também vou criar os métodos getReseter. Foi. Então já tá lá. Vou mudar aqui o is trabalhando pra get trabalhando. Só pra ficar getReseter normal. Normalmente ele faz dessa maneira. E pra finalizar eu também vou criar um método especial aqui em pessoa. Que é o toString. Vamos ver aqui em pessoa. Ele vai ter o toString. Então botão direito. Nós vamos inserir código. Vamos colocar o toString. nome, idade e sexo. Ok. Vai mostrar os dados de pessoas aqui. Vamos salvar tudo. E vamos voltar pro programa principal. Temos que criar agora. O nosso programa principal. Pra criar o nosso programa principal. Nós vamos utilizar o que a gente fez na aula anterior. Então eu tenho aqui ó. O nosso código principal. E a gente tem. Botei o diagrama aqui do lado. Que ele vai ficar durante todo o nosso exemplo. Pra você poder acompanhar aqui do lado. Colocamos um código. Criando quatro objetos. E nós vamos brincar aqui. Com as características dele. Vamos ver na prática. Como tudo isso funciona. E quais são as linhas daqui. Que vão funcionar corretamente. E as que não vão funcionar. Então vamos lá. Primeira coisa. É criar todos os objetos. Então vou fazer aqui. P1 vai ser uma pessoa. Então pessoa. P1 igual. New pessoa. Vamos fazer com que. P2 seja aluno. Então aluno. P2 igual a new aluno. Lembrando que no Java. A gente utiliza o tipo abstrato aqui na frente. Você não pode fazer P2 igual a new aluno. Como a gente tá aparecendo ali do lado direito. Mas. É só você colocar o tipo abstrato na frente. O P3 é um professor. P3. New professor. E P4 é um funcionário. Funcionário. P4 é new funcionário. Só comparar o que tá de um lado e o que tá do outro. Você vai ver que é bem parecido. Logo em seguida. Vamos tentar colocar o nome de cada um deles. P1. Automaticamente o NetBean já vai te permitir. Fazer por exemplo. 7 nomes. Ele tem 7 nomes. 7 idades. 7 sexos. P1. Que é uma pessoa. Vai ter 7 nomes. Pedro. Exatamente o nome que eu coloquei anteriormente. Vamos colocar com que P2. 7 nome. Seja. Maria. Então P2 é uma aluna Maria. P3. É um professor. Então 7 nome. Vai ser. Cláudio. E nós vamos fazer um funcionário. P4. 7 nome. Funcionário. Chamada. Fabiano. Então nós temos aqui. Exatamente aqueles códigos. Pra facilitar aqui. Eu vou colocar uns códigos que não existem aqui do lado. Vou fazer com que. P1. ToString. Vamos mandar escrever na tela. P1. ToString. Vamos fazer a mesma coisa pra P2. P2. ToString. Fazer a mesma coisa pra P3. E também pra P4. Vamos executar o nosso código. E você vai ver aqui em cima que nós já temos. Pedro. Maria. Cláudio. E Fabiana. Nenhum deles tem idade. E nenhum deles tem sexo. Pode definir por exemplo. Vamos definir o sexo só do P1 aqui. P1. 7 sexo. Masculino. Pedro. Masculino. E vamos colocar a Fabiana. Que é P4. 7 sexo. Não. Sexo. Feminino. Então eu tenho lá. Eu tenho. O Pedro. É de sexo masculino. E a Fabiana. É do sexo feminino. Vamos colocar a idade pra Maria aqui. Maria é a P2. 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 7 idade. 18. Então olha lá. Maria. Ela tem idade de 18. Então já foi colocado lá. Viu como é simples? A gente trabalhou agora com os atributos básicos. Os atributos principais de toda pessoa. Até mesmo quem era aluno. Quem é funcionário. E quem é professor. Também tem nome. Idade. E sexo. Sem problema nenhum. Isso. Graças a herança. Então a herança é com aquela palavrinha. Extend-se. Que a gente coloca depois do nome da classe. Quem está antes do Extend-se. É a filha. Quem está depois do Extend-se. É a mãe. Vamos continuar no nosso exemplo. E colocar mais código aí. O próximo código que está aí do lado. Na lateral. Depois de colocar o nome. Vamos colocar o curso de P2. Então P2.7 curso. Vai ser informática. Também nós vamos fazer com que P3.7 salário. Receba 2.500.75. Float. E vamos fazer com que P4.7 setor. Seja estoque. Tudo vai ser feito corretamente. O problema é o seguinte. Quando você der play. Ele vai mostrar. Pedro. Maria. Claudio. Fabiana. Como pessoas. Então. Pessoas. Elas não tem ainda. Curso. No caso do aluno. Salário. No caso do professor. Setor. No caso do funcionário. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações. Essas alterações e inclusões. A gente vai fazer na parte 2. Da aula sobre herança. Então ainda tem um bocado de coisa para a gente poder aprender. Como por exemplo. Sobre posição. Que na verdade já apareceu algumas vezes. Mas eu ignorei. Eu abstraí. Eu omiti de falar sobre isso. Mas com certeza você já percebeu. Que tem algumas palavras que são criadas automaticamente. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas vamos ver agora. Os 3 últimos comandos. Que são aqueles que dão erro. Então como a gente viu anteriormente. Aqueles 3 últimos comandos ali ó. P1. Receber. Aumento. De. 550.20. Ele vai dar erro. Olha lá. Receber aumento. O erro que dá é o seguinte. Ele não conseguiu. Receber aumento. Isso porque. P1. É uma pessoa. Quem recebe aumento. É só professor. Então seria. P3. Poderia receber aumento. Se eu botasse. P3. Ele poderia receber aumento. Sem problema. F de float. Então. P3. Está recebendo aumento. Mas. P1. Que é uma pessoa. Não pode receber aumento. Porque. Esse é um método. Que é dos seus filhos. Um filho. Pode fazer coisas. Que a mãe não faz. Mas. Todo filho. Faz coisas. Que a mãe faz. Vamos ver outro código aqui. P2. Mudar trabalho. Também não vai aceitar. Olha lá. Porque mudar trabalho. Não faz parte de P2. P2. É um aluno. Quem pode mudar o trabalho. É só o P4. Que é funcionário. Então vamos ver aqui ó. Se P4. Pode mudar trabalho. P4. Pode mudar trabalho. Sem problema nenhum. Mas o P2. E por fim. O P4. Ponto. Cancelar matrícula. P4. Não pode cancelar matrícula. Quem pode cancelar matrícula. É só um aluno. Então P2. Não daria erro. No caso de cancelar matrícula. P2. Cancela matrícula. Sem problema. Mas P4. Não cancela. Então essas três linhas. Como a gente viu. Durante a aula teórica. Elas são erradas. Então eu vou colocar. Todas elas. Como comentário. E aí. Conseguiu entender? Conseguiu acompanhar os conceitos? Se você ainda está com dificuldade. É porque você ainda não colocou a mão na massa. E não colocou isso tudo em prática. Então cria esse nosso exemplo. No passo a passo. Não adianta você assistir essa aula. Dando play. Assistindo até o final. E achando que você vai entender. E se você entendeu. Você tem que colocar em prática. Para você fixar. E você aprender de uma vez por todas. Entender e aprender. Tem uma certa distância. E ela só é atingida. Quando você pratica. Então é isso. Pequeno gafanhoto. A gente fica por aqui. Mais uma vez eu quero te fazer os convites de sempre. Curte o canal. Se inscreve nele. Porque é muito importante. Se você estiver vendo no celular. Aperta o sininho. Porque você pode receber todo tipo de notificação. Diretamente do seu celular. Sai uma aula nova. Você vai ser avisado na tela do seu celular. Olha só. Tem aula nova. Assiste lá. Porque a aula está muito boa. A gente capricha pra caramba. Outra coisa também. É assistir a nossa playlist. E visitar o nosso site. Tudo isso é organizado para você. Para você aprender de uma vez por todas. Programação orientada a objeto com Java. A gente se vê na próxima aula. Com mais uma aula sobre herança. Pra gente aprofundar ainda mais esses conceitos. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.